Hoje estivemos aqui na Comissão de Educação a audição em torno daquela grande petição que reuniu mais de 60 mil nomes de professores, só professores, em defesa de respeito, de justiça e naturalmente a contagem de todo o seu tempo de serviço, da recuperação do tempo de serviço, que neste momento é concretizável pela alteração do decreto-lei do Governo que rouba mais de seis anos e meio aos professores. Ficamos satisfeitos pela posição de três dos partidos, os três partidos que apresentaram já a apreciação parlamentar, mais como o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda, que confirmaram, reafirmaram a sua disponibilidade para encontrar uma solução que recupere todo o tempo cumprido pelos professores. Ficamos preocupados com a posição que o CDS-PP aqui manifesta, que vai no sentido de remeter para a legislatura seguinte e para o Governo seguinte a continuação de negociações, o que convenhamos que é adiar um problema que não se resolveu em mais de um ano e manter nas escolas uma intranquilidade e uma instabilidade com que as escolas não devem continuar a viver. Bom, e só não nos surpreendeu a posição do Partido Socialista, neste caso porque, de facto, para além de uma manifestação em abstrato de respeito pelos professores, depois quando chegamos ao concreto não foi dita coisa rigorosamente nenhuma sobre que posição terão neste processo. Esperando nós, contudo, até que tendo o Partido Socialista, quer na Madeira, quer nos Açores, quer aqui no continente, em 2017, numa resolução que recomendava ao Governo a contagem de todo o tempo de serviço prestado, o que nós esperamos é que o Partido Socialista seja coerente com as posições que teve e com as posições que tem também nas regiões autónomas e possa contribuir para que a justiça seja feita, a discriminação seja eliminada, essa sim merece ser eliminada, não o tempo de serviço dos professores. E, portanto, no dia 16, aquilo que nós contamos é ter aqui, junto à Assembleia da República, um grande número de professores, para acompanharmos aqui, na Assembleia da República, todo o processo de discussão da recuperação do tempo de serviço, para podermos aqui saudar a decisão dos deputados de alterar o decreto-lei que rouba tempo de serviço aos professores. Como nós afirmámos lá dentro, uma carreira que tem 10 escalões, que se chega ao topo ao fim de 34 anos, e que quem tem 17, ou seja, está a meio, devendo estar também a meio da carreira, 5º escalão, ainda não passou do 1º, é uma carreira que está completamente desvalorizada e a caminho da destruição. Portanto, refazer a carreira e, neste caso, cumprir aqueles que são compromissos, tanto do Governo, que depois não honrou, como dos partidos, é o que nós esperamos no dia 16. E, portanto, o apelo que fazemos aos colegas, aos professores, aos educadores, é que, no dia 16, estejam disponíveis para estar aqui, todos nós estarmos aqui, acompanharmos o debate e podermos saudar em direto a recuperação do tempo de serviço. E é isso que, hoje também dissemos, os professores esperam que a Assembleia venha a fazer.